Toda barriá, toda água na para, todas vocês e a paz Nesse vai lá, nesse vai longe, nesse vai longo de dê Nesse vai lá, nesse vai longe, nesse vai longo de dê Em cada ponto encontro o meu Minha chegada é missão maior Rota do Mabeira que vai boca de praia No jogo da bola, na rua de lá No fim da ladeira, na pedra das barcas Cada partida é um encontro meu Na viravolta que a lua dá Rota do Mabeira que vai boca de praia No jogo da bola, na rua de lá No fim da ladeira, na pedra das barcas Toda a Bahia Ladeira, João, homem que vence o mal Mil iguarias Tem tudo pra troca na pedra do sal Toda a Bahia Ladeira, João, homem que vence o mal Mil iguarias Tem tudo pra troca na pedra do sal O que vem de lá Toda a Guanabara, todas vocês e a paz Nesse vai lá, nesse vai longe, nesse vai longo de dê Nesse vai lá, nesse vai longe, nesse vai longo de dê Nesse vai lá, nesse vai longe, nesse vai longo de dê Em cada ponto o encontro meu Minha chegada é missão maior Rota do Mabeira que vai boca de praia O jogo da bola na rua de lá No fim da ladeira, na pedra das barcas Cada partida é um encontro meu Na viravolta que a lua dá Rota do Mabeira que vai boca de praia O jogo da bola na rua de lá No fim da ladeira, na pedra das barcas Toda a Bahia Ladeira, João, homem que vence o mal Mil iguarias Tem tudo pra troca na pedra do sal E o que vem de lá? Toda a Bahia Ladeira, João, homem que vence o mal Mil iguarias Tem tudo pra troca na pedra do sal E o que vem de lá? Toda a Guanabara, todas vocês e a paz Nesse vai lá, nesse vai longe Nesse vai longo de ler Nesse vai lá, nesse vai longe Nesse vai longo de ler Nesse vai lá, nesse vai longe Nesse vai longo de ler Nesse vai lá, nesse vai longe Nesse vai longo de ler Nesse vai lá, nesse vai longe